Oi amores, tudo bem com vocês? Começando um vlog pra vocês hoje, vou gravar pra vocês porque hoje eu estou indo com a Helena no pediatra, hoje ela tem consulta e aí eu decidi ligar a câmera e gravar pra vocês como que vai ser hoje hoje a Helena tá com dois meses e aí a gente vai pra consulta do pediatra vou explicar pra vocês, hoje a consulta não é pelo SUS, tá bom? a gente, eu e o pai dela resolveu fazer um convênio pra ela, se apertar um pouquinho e fazer um convênio nós dois não temos convênio, nem eu nem ele, mas a gente fez um pra ela porque aqui funciona o seguinte, aqui onde eu moro pelo menos, eu não sei onde vocês moram mas aqui não tem acompanhamento com o pediatra todo mês, a não ser que o bebê tenha algum problema venha a ter algum problema, Helena passou com o pediatra quando nasceu, no primeiro mês porque ela teve problema de sopro no coração e aí quando isso foi solucionado, ela passou a ter acompanhamento com o clínico geral e não com o pediatra ou seja, se ela não vier a ter nenhum problema, enquanto isso ela vai ficar só passando com o clínico geral e eu acho assim, isso muito fora do comum porque eu acho que a criança, se ela é criança, ela tem que passar com o pediatra todo mês por isso que nós resolvemos abrir o convênio dela o próximo pediatra dela pelo SUS seria daqui a seis meses porque ela está bem, bem, eles falam, então não precisa de pediatra só de clínico geral todo mês seria com clínico geral e com enfermeira então não teria de jeito nenhum acompanhamento com o pediatra a não ser que ela realmente precisasse de problema de coração ou alguma coisa meio gravinha assim então gente, aqui funciona assim, eu não sei porquê então, por isso que a gente resolveu fazer isso e as consultas dela com o pediatra que eu vou mostrar aqui no canal vai ser particular, vai ser pelo convênio então vou mostrar pra vocês não sei como que funciona hoje é a primeira consulta dela pelo convênio com o pediatra então eu vou ver se ele vai deixar eu gravar e tudo mais mas aí eu vou mostrar pra vocês então finalmente se eu vou conseguir tirar todas as minhas dúvidas em relação à amamentação, ao peso dela e tudo mais eu não gravei o vídeo de amamentação pra vocês ainda porque eu tô tendo muito, muito, muito problema com a amamentação desde o começo, gente tá sendo muito difícil, sempre foi tem dias que eu não tenho de jeito nenhum produção de leite pra amamentar ela e ela chora e ela grita então assim, todas essas dúvidas antes de vir falar qualquer coisa aqui pra vocês eu vou primeiro tirar minhas dúvidas com ele ou com ela eu não sei quem é e a gente vai ver o peso dela, se tá bom, né? pra idade dela, tudo certinho então assim, gente, eu tenho muito problema com produção de leite mesmo, de verdade tem dias que eu tenho bastante tem dias que eu não tenho de jeito nenhum então está sendo muito difícil por isso eu não contei minha experiência ainda pra vocês, tá bom? e também vou tirar as minhas dúvidas já vacinei ela ontem e aí vou tirar minhas dúvidas porque nós vamos viajar não contei isso pra vocês ainda então vamos viajar, gente, esse mês vamos passear na casa da minha família paterna meu pai, minha tia, minha irmã vou visitá-los vou assim, depois de muitos anos depois de mais de 10 anos ver eles nunca mais eu vi e aí vou levar a Helena então assim, vai ser nossa viagem eu vou gravar tudo pra vocês fazendo mala vou gravar vlog da viagem também então vou tirar também todas essas dúvidas com o pediatra de hoje sobre a viagem e é isso, gente infelizmente eu estou tendo esse probleminha com a amamentação não queria mas estou tendo e vou aqui vir falar pra vocês a verdade do que o pediatra me falar e do que ele me aconselhar vamos ver assim como que está funcionando o peso dela em relação a isso e eu vou gravar e mostrar tudo pra vocês tá bom? a Helena está ali dormindo já vou mostrar pra vocês enquanto isso eu já estou pronta já é uma hora mas o pediatra só é um e meia ou duas e meia aí eu já estou arrumando aqui a bolsa eu já estou pronta e depois só fica pra arrumar ela então é isso eu espero que vocês gostem e vamos lá começar aí já coloquei as coisas aqui falta colocar as fraldas o convênio dela, gente é esse aqui, ó nunca usei mas eu vou ter minha primeira experiência com ele é esse Uniospe Saúde aqui, ó não sei se vocês conhecem deixem aqui nos comentários aí hoje é a primeira consulta dela então já coloquei todos os documentos e já separei a roupinha dela do banho e aqui também é a vitamina dela que eu dou todos os dias duas gotinhas esse aqui, ó que o médico passou ela está ali acabou de acordar já está aqui chorando vou pegar ela pra dar o banho porque ela já quer mamar, ó aí eu vou dar o banhozinho dela agora ela está enjoada porque ela tomou as vacinas ontem e é isso, gente vou dar o banho aqui nela e quando ela estiver pronta eu mostro pra vocês olha só, gente a Helena está pronta resolvi não colocar o macacão porque era mangalong que está quente hoje aí eu coloquei o bodezinho manga curta uma calça e a sandalinha, ó coloquei essa roupinha ela está aqui no carrinho eu já chamei o Uber então vou pegar ela pra gente ir já são duas horas lá está marcado pra duas e meia então vou pegar ela gente, eu já chamei o Uber e ela fez cocô então não dá tempo de trocar vou ter que trocar lá né filha né meu amor está muito linda ó gente a roupinha e aí é isso quando chegar lá eu vou trocar ela só antes da consulta e é isso vamos lá partiu e aí Legenda por Sônia Ruberti 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 E aí vocês me deram super apoio nos comentários Então quem me acompanha já tá por dentro E eu vou contar aqui pra quem não tem Instagram ainda E pra quem não me acompanha Ontem na consulta a gente conversou e o médico e o pediatra dela E de acordo com o peso dela e tudo Aconteceu o que eu já esperava que fosse acontecer Eu marquei essa consulta antes de viajar já pra isso Pra eu ter certeza do que ele ia falar que era melhor a ser feito Ele falou que ela está um pouquinho abaixo do peso Não gostou do peso dela, achou ela magrinha E a gente conversou muito sobre como é a amamentação dela E ele chegou a uma conclusão que seria melhor Infelizmente a gente entrar com o complemento Complementar a mamada Ou seja, com a fórmula Foi um pouquinho difícil escutar isso no começo Porque assim, a Helena já tinha Vocês aqui do YouTube não sabem Mas a Helena já tinha tomado fórmula Algumas vezes Por conta própria Eu já tinha dado pra ela Porém, ele falou que a gente ia precisar complementar as mamadas Todos os dias Então assim, o peso dela não estava bom Pra os meses que ela tá, né? Então ele achou pouco E aí ele conversou comigo Me orientou Falou que era o melhor a ser feito Era pro bem dela Eu fiz uma publicação assim Muito tocante lá no Instagram Sobre isso Tá lá O meu Instagram tá passando aí na tela Pra vocês conferirem E gente, assim Eu não Eu me culpei muito no começo Quando eu precisei dar mamadeira pra ela E tudo mais Porém, agora eu não me culpo mais Isso não vai me fazer ser menos mãe Ter que dar mamadeira pra ela Não vai me fazer ser menos mãe Infelizmente Eu não consegui Ficar com a amamentação exclusiva no peito Com ela Isso eu acho assim Que muita gente também não consegue Mas Eu não me sinto menos mãe por isso Não me sinto menos mãe que as outras A maternidade pra mim É muito além disso O carinho que ela tem por mim E eu por ela O amor É tão grande Que não é isso que vai fazer nada mudar Então Ele decidiu que a gente ia entrar com a fórmula Ele me passou a receita com duas fórmulas Que eu poderia estar comprando Que é o Aptamil 1 Premium E o Nam Comfort Número 1 E aí eu decidi que eu vou dar o Aptamil mesmo Que era o que eu já tinha dado pra ela algumas vezes Quando ela fez o mês E aí vai ficar nesse mesmo Então é isso, gente Eu queria que vim contar pra vocês bem em breve O que foi decidido Lembrando que foi pelo pediatra Então assim Se vocês Estão passando por isso Procure um profissional Não faça nada por conta própria Procure um profissional Que ele vai lhe falar o que é melhor a ser feito Então Isso foi uma decisão dele Sabe? Ele que tá acompanhando ela E ele que vai ficar acompanhando ela Em todos os meses Mês que vem Quando a gente for Como vai Ele mesmo que passou a fórmula Mês que vem Ele já vai ver o desenvolvimento dela Com essa fórmula Então assim Tem que procurar um profissional Porque eles sabem o que é melhor Pros bebês Porque eles já estão assim Trabalhando nisso Já sabem assim O que é certo pra fazer E é isso, gente Foi essa a minha experiência Eu vou contar pra vocês Tudo em detalhes No vídeo de amamentação Por isso que eu não tô falando muito Sobre isso Aqui nesse vídeo Vou contar também pra vocês Das vezes que ela tomou A fórmula Sem ser por indicação pediátrica Vou falar tudo no próximo vídeo Que vai ser o sobre amamentação Não vai ser o próximo vídeo Depois desse Mas vai ser um vídeo Que eu quero gravar ainda Essa semana E aí lá eu vou contar Toda a experiência pra vocês Tá bom Enfim, gente É isso Foi essa Assim a nossa conversa Minha e do pediatra Na consulta Vou mostrar pra vocês ali A receita que ele passou Que ele me indicou Ele me indicou Essas duas fórmulas E é isso Vou mostrar pra vocês agora Aqui tá os papéis Que foi da consulta Esse aqui de baixo É o relatório de alta Da Helena Do hospital De quando ela nasceu E aí ele viu Quanto que ela nasceu pesando Quanto que ela saiu do hospital E também agora Com dois meses Ele tirou a conclusão Que não era o peso ideal O peso que ela deveria estar No momento Achou que ela estava Com um peso baixo Comparado ao que ela nasceu Comparado ao peso Que ela saiu do hospital E comparado ao peso Que ela estava com um mês Então o que ela ganhou De um mês pra cá Aí aqui É o papelzinho Do acompanhamento Que ela vai ficar tendo Com ele Todos os meses E ele vai anotar Todos os pesos dela aqui Pra ver o desenvolvimento E essa é a receita Que ele me passou Sobre a fórmula Ele quis passar assim A receita Porque Como foi ele que mandou Dar a fórmula Ele quis passar assim É A receita Tá bom? Com os nomes Então Aqui ele colocou Que seria o Aptamil Premium E o Nam Comfort E ele mandou Dar 90ml Tá bom? E aí se eu visse Que ela sentiu Necessidade demais Eu desse mais E aí ele também Mostrou uma tabela De pesos ideais Para os meses Dos bebês E eu vi Que ela está Com o peso Abaixo Do que ela deveria estar Eu vou estar deixando Essa tabela aqui Para vocês verem também Que foi a tabela Que o meu pediatra mostrou Tá bom gente? Então é isso Eu deixei aí Para vocês verem A tabela Que ele me mostrou É a tabela Que o meu pediatra Me mostrou E que falou assim Que é a média De peso Que os bebês Devem estar No caso A Helena deveria estar Com 5,3 kg Mais ou menos Em média Para ela estar Com 2 meses E alguns dias Então ela deveria estar Com 5,3 kg 5 kg E essa média E aí ela está Com 4 e pouco E é isso gente Ele Foi essas as orientações Que ele me deu Próximo mês Eu também vou gravar Para vocês Como que foi a consulta No dia da consulta E aí vou deixar vocês A par de tudo E aguardem aí O próximo vídeo Sobre amamentação Que eu vou estar trazendo Aqui para vocês A minha experiência Com amamentação Eu espero muito Que vocês tenham gostado Desse vídeo Se vocês gostaram Não deixem de clicar Em gostei Para me ajudar na divulgação Se inscrever aqui no canal Nesse botãozinho vermelho E não deixem de me acompanhar Lá no Instagram Que está passando aí na tela Um beijo Fiquem com Deus E até os próximos vídeos 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 E até os próximos vídeos